Olá pessoal, sou Paula Monteiro e hoje eu vim mostrar pra vocês dicas de treino em casa. Se você ainda tá em casa e quer treinar ou se você não curte academia, tá tudo bem. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma série de treinos que eu fiz com o meu personal, ele me passou durante a quarentena, que funcionou super bem, vi que realmente deu bastante resultado, mesmo pra mim que já treino na academia e eu vou passar essa dica agora pra vocês. A gente vai treinar com dois sacos de tapioca, no meu caso, mas você pode fazer com saco de feijão, saco de arroz, aquilo que melhor atender a sua necessidade que você tiver em casa, ok? Vamos lá! She's a maniac, maniac on the floor, and she's dancing like she's never danced before. She's a maniac, maniac on the floor, and she's dancing like she's never danced before. I'm the ice blue line of insanity, it's a place most never seen. It's a hard-won place of mystery, touch it but can't hold it. You work all your life for that moment in time, it could come or pass you by. It's a push of the world, but there's always a chance, if the hardest days of the night. There's a cold kinetic heat, struggling stretching for the beat, never stopped being... Pessoal, então essa é a minha dica pra vocês. Me sigam no Instagram, arroba paulalimamonteiro, sigam o Rubrica, deixem seus comentários, suas ideias, suas sugestões, e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Seja de saúde, algo relacionado a bem-estar, decoração, aquilo que vocês mais gostarem, eu vou estar trazendo pra vocês. Um beijo!